Mais uma carimbada romântica, mas dessa vez é para o Outubro Rosa, hein? Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sei que eu fiz há pouco tempo uma carimbada romântica, mas eu recebi umas plaquinhas novas da Born Pretty e eu queria usar, óbvio, né? Porque eu sou dessas. E eu fiz uma carimbada bem lindinha. Espero que vocês gostem e não esqueçam do curtir, hein? Vamos começar? Bem simples e bem rápido. Passei três camadas num rasinho a quartzo lindo e fofinho. Esse é o Torta de Amora da Impala. Ele é da coleção Picnic Chic. Ele é bem bonitinho. Vou usar o meu carimbo favorito da Born Pretty. É um carimbo transparente de silicone. Dá pra gente ver tudinho, tudinho, tudinho. E ele pega super bem carimbada. Junto com ele eu vou usar o raspador transparente, que é um dos meus favoritos, porque ele é mais maleável e ele é bem fininho. Ser transparente não faz diferença nenhuma, tá, gente? Vou usar uma plaquinha da Born Pretty. Essa é a BP71. Ela é cheia de itens românticos entre passarinhos, casais namorandos e letrinhas. Coisas assim, bem românticas mesmo. O esmalte pra carimbo que eu vou usar hoje é esse vermelho perolado da La Femme. Gosto bastante dele. E eu vou carimbar essa palavrinha Love, que é amor, né, em inglês, com um coraçãozinho no dedo médio, que eu acho que vai ficar bem legal. Vou carimbá-la assim, na diagonal, pra ficar um coraçãozinho reto, em comparação com os outros coraçõezinhos, né? Vocês vão entender, gente. É só botar ela ali na diagonal. Ficou bem legal, bem bonitinho. Olha, centralizei bem na posição que eu quero, apertei, carimbei, ficou fofinho, ficou perfeito. Agora vamos pro próximo. Passamos o esmalte pra carimbo, raspador, e agora nós vemos com o carimbo rolando de um lado pro outro. Que é meu jeito favorito de carimbar. Verificamos, tá perfeitinho. Agora a gente centraliza onde a gente quer, na unha, e aperta bem pra colar bem a carimbada na unha. A gente olha, tá perfeito. Vamos pra próxima. Mesmo jeito, esmalte pra carimbo, raspador. Tem que ser rapidinho, tá, gente? E a gente vai raspando bem. Tem que ter cuidado porque esses são fininhos, mas ficou perfeito. Carimbo rolando de um lado pro outro. Bem simples e bem rápido, gente. Agora a gente centraliza na unha, na posição que a gente prefere. Centraliza e aperta bem, pra colar bem, pra nenhuma tirinha ficar perdidinha. Colamos bem, vamos pra próxima unha. Mesmo jeito. Esmalte pra carimbo, raspador. Carimbo rolando de um lado pro outro. Achei essa plaquinha tão bonitinha, tenho certeza que vou usá-la de novo. Apesar dela ser uma daquelas pequenininhas, redondinhas, ela tem vários desenhos. E eu achei aqueles passarinhos no morango uma fofura. Eu tenho certeza que eu vou usá-la com aqueles passarinhos ali. Já pode esperar que vai ter passarinho. Agora vamos pra última unha, para o dedão. Adoro fazer a carimbada no dedão, acho que fica diferente, sabe? Tem dia que eu gosto de fazer só carimbada em dois dedos, mas eu gosto de fazer na mão toda, que eu acho que fica bem legal, bem diferente. E eu acho que dá pra gente visualizar melhor, porque o dedão é maior, né? Dá pra gente visualizar geralmente o desenho todo. E ficou perfeito, gente. Olha. Carimbei, apertei bem. Esses coraçozinhos são uma fofura. Olha como ficou lindo. Essa plaquinha é ótima. E ficou assim no final. Não passei extra brilho dessa vez. Deixei assim, porque eu achei que ficou bem legal, bem diferente. Então, espero que vocês gostem. Ah! Vou deixar um antes e depois pra vocês verem a diferença que uma carimbada faz. E até a próxima, gente! Tchau, tchau, tchau!